Música 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 No final, fica sempre com a leitura de leite, tá? Então eu vou ler a sinopla porque no final E os de matemática ainda não funcionam, mas tem muito besta. Oito ratinhos e dançantes. Nove lindas fontes. Nove lindas fontes. À noite marchando. A leitura em ordem, perceberam. Então quando vai do 1, do 1 ao 10, que ordem que é? Então, quando eu tirei, o Robert pegou os palitinhos coloridos e fez assim, casinhas. Então aí depois da ideia do Robert, que é danado e tem dificuldade. Sem pena. Então na hora de resolver a situação, o problema aí. 46 passageiros sentados, se a gente tiver, o que a criança pode fazer utilizando essas fontes de papel? Certo. Resolva. Tem aí na caixa de papel colorido. A proposta antiga da prefeitura, sei que em 2006 isso veio à tona, né? A questão para a gente ter uma ideia de como está essas fontes. O que está sendo solicitado, né? O que está sendo solicitado, que é um trabalho não fácil, na verdade, né? Até chegar numa reflexão, num nível mais, vamos dizer assim, avançado, né? Um crítico, né? De uma leitura que vai além de só pegar aquele visto dentro que está fora e no mundo, inclusive, né? Fazer outras comparações, né? Então veja bem aqui, né? Tchau, tchau.